Oi, que pega a imagem exclusiva que a gente tem, do meu programa, do programa aqui, e para para gerar para São Paulo. Agora eu fico sem imagem. Eu não tenho imagem, é isso? Eu estou sem imagem até agora. Tá bom. Quando tiver as imagens aí, os gênios da televisão, você me fala aí, viu por favor. Eu quero colocar as imagens no ar. Se virem nos 50 aí, porque eu quero colocar as imagens, não faço programa para paulista, faço programa para a minha terra. Eu sou daqui, eu não moro em São Paulo. Espero o programa terminar, por 15 para as 3 termina o programa, aí vocês geram. Geram, entregam o Sao Ipe para São Paulo. No meu programa é que não pode. Brincadeira, eu... Pois é, não tenho imagem. Não tenho imagem. Olha aqui, R$ 1.500,00 para você ligar agora. Eu vou lhe dar dinheiro, hein? R$ 1.500,00 pau. Fala, se liga, Bocão, e leva R$ 1.500,00 agora. Tem que ligar agora. 9965, 30...